Venha degustar o maior e melhor filé do Brasil, o Rei do Filé, com mais de 100 anos de tradição. Preferir um filé bem passado, mal passado ou ao ponto é uma questão de gosto. Preferir o Rei do Filé é uma questão de puro bom gosto. Acesse reidofilé.com, Praça Júlio Mesquita, 175 e na Lameda Santos, 1105. Reservas, 3 2 2 1, 8066. Reservas, 3 2 1, 8066.